Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a gente tá indo conhecer a Gruta da Lapa Doce que fica no município de Iraquara, na Chapada de Amentir. Espero que vocês gostem do passeio. É um percurso de mais ou menos três quilômetros e aí espero que vocês tenham se desculpado. Vamos lá! A Gruta da Lapa Doce é uma pequena parte de uma extensão de mais de 40 quilômetros de gruta, ou seja, espaços subterrâneos que reservam muito para nos surpreender. Chegando até lá temos acesso a um guia para todo o grupo, ainda que possa ir sozinho também, apesar de aumentar o valor dessa maneira. Ah, em grupos acima de duas pessoas, a entrada fica R$ 50,00 para cada uma delas. Aqui a gente vai em sua descida. Você já ia ficar na parede? Já ia ficar na parede? Tá pouco, Ingrid! Acho que tem coisinhas para você pegar. Um detalhe importante, caso você esteja vindo para cá, é que o uso de tênis é obrigatório. Ele já alisa um aluguel, caso você não tenha, mas o melhor é que vocês já venham com o seu. Vim com a roupinha mais voltada para a treina mesmo, porque o percurso, apesar de não ser tão longo, envolve muitas descidas. Então, pode ser fixativo. Aqui é uma descida constante, mas depois vai melhorando. Aqui já está mais tranquilo. E aí tem toda a paisagem durante todo o percurso. Bem bonito aqui. Mas ainda tem muita coisa para ver. Tem uma guia aqui durante todo o processo. Ele explicou que esses paredões são formados principalmente por rochas calcárias. E agora a gente está quase chegando aqui embaixo. Deve ser a entrada da gruta, imagino eu. Vamos ver. Eu falei que ali já era a entrada da gruta, mas errei. A gente ainda segue para os 200 metros. E nessa área aqui, é bom não falar tão alto por conta das abelhas que podem ser chamadas a atenção, né? E enfim, agora realmente chegamos à entrada da gruta. Mas é claro, todo o trajeto ainda está bem longe de acabar. Agora aqui, de fato, é a entrada da gruta. Aqui é bem escuro. O jeito está claro, não são nem 4 horas na tarde. Tem um cordão para a gente apoiar. Como eu mostrei para vocês, é bem escuro, então a gente recebe uma lanterninha para conseguir guiar a gente e enxergar todas as coisas aqui. Vamos seguir o passo. E aqui a lanterna serve principalmente para guiar o chão. Tá vendo? Aqui tem alguns itens assim. A gente tem que seguir em grupo com todo mundo focando na lanterna. É bem escuro. A gente aprende isso no quinto e sexto ano, mas ao longo da vida a gente vai esquecendo. As estalatites, elas brotam do teto. Como o próprio nome diz, estalatite vem do teto. O estalatite vai do monte. Para vocês terem noção, essa é uma parte que está sendo iluminada ali. E aqui é a outra parte. Não dá para ver quase nada. Não dá para ver como a gente está. Mas é bem escuro mesmo. E aqui é o papel. Você balançar um pouco com a luz. No papel ligado dela, você vai ver que é brilhante. São pedrinhas bem pequenininhas, tamanho de pedrinhas assim. Brilhante. 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 Tudo bastante lindo. Enfim, terminando esse vídeo. Agora bem cantada. O trajeto é de mais ou menos 1h30 a 2h. E é tudo bem lindo. Tentei mostrar para vocês. Mas assim, é bem escuro. Como deu para perceber algumas ervações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como é uma gruta né, a gente entra em um ponto, que foi o que eu mostrei para vocês. E sai aqui em outro lugar. Onde tem pessoas em mineral de coco e tal. Bom para se hidratar depois de todo esse percurso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar aqui o que você achou. Curtir E se inscrever no canal Até a próxima, a gente tem mais aventuras aqui na Chaparra de Mantinha Pra conferir, então é um percurso Eu só queria acrescentar que eu terminei o vídeo Depois da subida, mas o percurso ainda continua Pra que a gente volte a encontrar o ônibus da excursão